O livro de Esdras, faz parte do Velho Testamento, e é continuação do segundo livro de Crônicas. A tradição atribui este livro a Esdras, um escriba e sacerdote, descendente de Arão, e que dedicou a vida a estudar e ensinar a palavra de Deus durante o exílio dos israelitas na Babilônia. Esdras era filho, ou neto, de Seraías, e descendente de Arão. Nasceu em Babilônia, no quinto século antes de Jesus Cristo. No entanto ainda não há um consenso entre os estudiosos quanto a sua autoria. Inclusive, existe um segmento de historiadores, que afirmam que manuscritos mais antigos, Esdras e Neemias constituíam um único livro com características semelhantes quanto ao estilo e conteúdo. A sessão escrita em primeira pessoa, pode ser atribuída a Esdras, por exemplo, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Entretanto não há como determinar se foi um único editor, que compilou o livro, e acrescentou nele os escritos de Esdras, ou se foi o próprio Esdras, que preparou todo o texto. Ao descrever, a volta de alguns israelitas, que estavam aprisionados na Babilônia, e a vida restaurada deles já em Jerusalém, e a adoração no templo, Esdras ajuda o povo a reorganizar a sua vida religiosa e social, a fim de que as tradições espirituais de Israel sejam conservadas. E foi Ciro, o rei da Pérsia, que assinou o decreto 538 a.C., libertando o primeiro grupo de israelitas para voltarem da Babilônia. Anos depois, outro grupo volta para Jerusalém, dirigido por Esdras, um escriba versado na lei de Deus. Havia passado mais de 50 anos desde o dia em que os babilônios, também conhecido como caldeus, haviam derrubado os muros de Jerusalém, incendiaram os seus palácios, e também o templo, essa passagem está descrita no livro de Coríntios. Nessa invasão a maioria, dos que conseguiram escapar dos incêndios haviam sido levados cativos. E foi após o decreto de Ciro, com a volta deles para a cidade, que o tempo foi reconstruído e inaugurado, e o Senhor foi adorado de novo em Jerusalém. O profeta Isaías se refere a Ciro chamando de pastor que digo de Ciro. Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém. Será edificada, e do templo. Será fundado e de ungido do Senhor assim, diz o Senhor ao seu ungido. A Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Resumo. Esdras capítulo 1, em cumprimento a uma profecia, o rei Ciro, da Pérsia, permite o retorno dos judeus, que viviam na Babilônia, para Jerusalém a fim de reconstruírem o templo. O primeiro grupo de judeus volta sob as ordens de Sesbazar, também conhecido como Zorobabel, ver o guia para estudo das escrituras, Zorobabel. Esdras capítulos 2 ao 4, lista dos exilados. Sob o comando de Zorobabel, o líder judeu da região, e Jesua, o sumo sacerdote, os judeus reconstroem primeiramente o altar do templo. Eles iniciam a reconstrução do templo, mas são obrigados a parar devido às queixas dos samaritanos ao rei da Pérsia. Esdras capítulo 5 ao 6, depois de muitos anos de interrupção nas obras do templo, Zorobabel, Jesua e os profetas Ageu e Zacarias, assumem a liderança na retomada da reconstrução do templo. Dario, o rei da Pérsia naquela época, reconfirma a deliberação do rei Ciro para os judeus reconstruírem o templo. O templo é concluído e dedicado. Esdras capítulos 7 ao 10, Esdras recebe do rei Artaxerxes, a incumbência de guiar outro grupo de judeus até Jerusalém. Ele descobre que muitos judeus, inclusive líderes, desobedeceram ao Senhor ao se casarem com, não-israelitas que praticavam a idolatria. Aqueles que são culpados, confessam seu pecado e se separam das esposas estrangeiras.